Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do Niche Notícias. O relacionamento com a mídia é de extrema importância para uma empresa. Isso precisa acontecer de maneira correta. A TV, a internet, o rádio e o jornal impresso, todos os dias nos trazem os principais fatos e acontecimentos do Brasil e do mundo. Mas é preciso que a sociedade, além de estar bem informada, saiba como lidar com essas mídias, pois elas, como um dos elementos da notícia, vão fazer com que o que está sendo informado seja compreendido de forma clara e objetiva. Isso envolve desde perder o medo de lidar com a mídia, até o desenvolvimento de pautas, desde as mensagens até entrevistas para diferentes mídias, incluindo desde a prevenção de crises até a gestão de crises. Isso, no dia a dia, isso pode desaguar em trabalhos, como, por exemplo, fazer um relatório, ser mais objetivo. As mídias divulgam fatos e notícias todos os dias. Mas como lidar com elas? Foi isso que a Universidade Tiradentes promoveu aos seus coordenadores e gestores, com o curso Mídia Training, do jornalista Francisco Viana. O curso tem sido muito rico na medida em que tem oportunizado as vivências a respeito da elaboração de pautas, a respeito do comportamento, da atitude, da postura também, no momento da concessão de uma entrevista. Durante o treinamento, os gestores e coordenadores puderam desenvolver atividades relacionadas aos meios de comunicação. Algumas peculiaridades, digamos assim, da mídia impressa, mídia televisiva, como lidar com o rádio, como lidar com a imprensa, que eu acho que é uma experiência que a gente vai adquirindo, sim, com o cotidiano, com as nossas rotinas, mas se a gente já tem um curso preparatório que nos deixe mais à vontade, é muito importante. Além das atividades desenvolvidas durante o Mídia Training, o jornalista e ministrante Francisco Viana enfatizou a importância de cada mídia para os participantes do curso. Todas as mídias envolvem objetividade. Ela envolve um uso correto do tempo, uma postura adequada. E a UNIT está com uma programação especial para comemorar o Dia da Mulher. Eu conversei com o professor Ailton Rocha, que conta os detalhes. No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Para lembrar a data, a Universidade Tiradentes está realizando um concurso sobre o tema e também uma exposição. Para saber mais sobre isso, estamos aqui com Ailton Rocha, coordenador de eventos da Universidade. Ailton, primeiramente, eu gostaria de saber o que vai ser esse concurso. Bom, na verdade, vamos falar dessa comemoração do dia 8 de maio. Então, nós pensamos em fazer alguma coisa diferenciada. Então, todas as vezes, quando você pensa em homenagear as mulheres, geralmente você pega aquela mulher de destaque na sociedade para que ela possa falar o que é ser mulher no mercado. Então, nós pensamos em fazer o contrário. Vamos fazer um concurso e vamos escolher algumas frases que o homem está falando sobre a mulher, fala sobre a mulher. A importância da mulher na sua vida. Então, nós vamos ter aí os homens falando qual é a importância da mulher. Essa mulher não precisa ser necessariamente a sua esposa. Pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, pode ser uma filha, certo? Então, é ele falando sobre a importância dessa mulher na sua vida. Aproveitando também para comemorar essas frases, o dia da mulher, o dia 8, nós vamos montar também uma exposição. A exposição é o seguinte. Há sempre uma curiosidade dos homens em saber o que as mulheres trazem em suas bolsas. Às vezes, aquelas bolsas pesadas, todo mundo fica assim, mas o que é que elas tanto trazem nessa bolsa? Então, nós resolvemos, nós estamos aleatoriamente pegando um público aleatório de alunas, professoras, de funcionários da universidade e fotografando as bolsas dessas mulheres. Então, assim, a gente perde, elas tiram tudo que tem dentro da bolsa e a gente vai fotografando. Voltando um pouquinho ao concurso, que eu esqueci de falar, é só para lembrar o seguinte, que é realmente um concurso. A pessoa entra no site, vai lá, escreve a frase, vai ser montada uma comissão que vai escolher três frases. As três frases vão estar espalhadas em outdoor pela cidade no dia 8 de março para comemorar esses dias. Tá legal, Ailton. Muito obrigado. Guto Oliveira para o NIT Notícias. O NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. A gente volta amanhã.